Oi! Olha, antes da gente começar a review o vídeo, eu quero falar uma coisa muito séria pra vocês. Eu sei que eu tô com essa cara aqui meio esquisita, mas é o seguinte. É pra se tornar sério, o assunto é sério, tá? Não dá risada. Olha só, nunca divulgue seus dados pessoais em qualquer site online, nunca, jamais, Manolos e Manolas, jamais, beleza? Tem muitas crianças deixando os dados pessoais como endereço de casa, telefone, nos comentários aqui do canal do CPA Gameplay. Isso não é certo, valeu? Não está errado, você não deve divulgar os seus dados pessoais pra ninguém, tá legal? Quem divulga os dados pessoais somente são sua mãe e seu pai. E você só pode divulgar se seu pai, sua mãe ou um responsável dizer que tudo ok. Pode divulgar, mas nunca, dessa maneira, em comentários, seja aqui no CPA Gameplay ou em qualquer outro canal, tá legal? Nunca, jamais, divulgue seus dados, valeu? Dito isso, vamos tirar essa cara aqui esquisita e vamos fazer a review do número 31 do episódio de Brave, Brave, Bunch, Gigi! Yo, Manolos, beleza? Aqui quem fala é o Deus do CPA Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo. Eu já me encapotei aqui, eu já me coloquei, tá fazendo um frio aqui no Japão, rapaz. Eu vou te falar, meus dedos congelam quando eu tô na moto indo trabalhar ou voltando do trabalho. Meu Deus, eu já tô aqui todo encapotado e é isso aí. Agora pega você aí, se distribui aí que aí no Brasil deve estar um calor, já deve estar ficando bom já o negócio, né? Pois é, vamos pra review de hoje, Manolos e Manolos, que é o seguinte, é o nascimento do Imperial Dragon. Sim, o Dran resolveu pôr pra frente aí, continuar seu foco depois da sua derrota e do Ace Dragon ter estraçalhado. Ele ainda tinha a base, mas o gatinho com o chip se estralhaçou e sem o gatinho com o chip, a base não funciona. A base não serve para nada, não é verdade? Pois é, então ele lá no foco, ele estava tipo totalmente, tipo assim, bagunçado, com a cabeça bagunçada, digamos assim. Porque não sabia o que fazer, tá ligado? Mas ele queria continuar, mas ele não sabia como. Como que eu vou continuar se eu não tenho um gatinho? Colocar na base. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho nada disso? Como que eu vou fazer? Pois é, tem que trabalhar, meu amigo. Tem que trabalhar, tem que pensar, trabalhar e tem que se esforçar pra conseguir suas coisas. Então, estava lá o tio, estava a irmã do Fumi, estava o Amani, o nosso amigo Hotspot, o Pothope, aliás, o Hotspot, o Pothope estava lá também, do Pegasus, pra quem não sabe, tá bom? Ele estava lá sempre, né, na brincadeira e tal. Então, o Dran resolveu dar uma saída que ele precisava espairecer pra conseguir umas ideias. Estava lá todo feliz, brincando, torceu o pé, rolou o morro e foi cair em cima de umas par de matemática lá. É, matemática, na areia. Quem estava lá, uh, é o Gwynn. Pois é, Manolos, ela não é ele, como eu perguntei no outro, tá ligado? Pedi a ajuda de vocês, muita gente fala, é ela, muita gente fala, não, é ele, Joe. Pois é, é ele, é ele, porque ele usou Bokuwa, Gwynn, não fala com essa voz, ele fala com a voz dele, né? Bokuwa, Gwynn, tipo assim, tá ligado? Pois é, quando fala Boku, aqui no Japão, é mais menino, é gênero masculino que usa, tá ligado? Boku, beleza? E Kimi é mais mulher, porém, mais mulher, entre aspas. Mas, é, muita gente usa, assim, é indefinido, mas muita menina usa, tá ligado? O Atashiwa, por exemplo, tipo assim, tá ligado? Pois é, olha só, ele usou Boku, então ele é homem. Ele é homem mesmo, acabou o mistério, ele é homem, ok? O cara do Gênesis, o Gwynn, é homem, não é mulher. Eu queria que tivesse uma mina Blader, tá ligado? Mas não, não tem, velho. Então é o seguinte, aí o Duran catou e, tipo, na hora que bateu na ela, ela falou assim, eu, ela, eu tô acostumado a falar ela, mas é ele. Ele chegou e falou, então, você tá me atrapalhando, tá ligado? Chega pra lá, por favor. Aí o Duran, ô, o que que você tá fazendo? Olha só, não sei o quê. A ideia é, tô tentando fazer uma máquina, um cálculo pra chegar no meu drive, né, mano? Tipo, no híbride, que ele ainda não sabia o híbride, ele ainda não sabia o nome do drive dele. Ele tava montando, ele tava calculando as paradas, ele é engenheiro, rapaz. Rapaz, o cara é engenheiro, você acredita? É engenheiro, rapaz? Olha só que loucura. Então o Duran olhou aquilo lá e falou, nossa, ele falou, daí ele falou, caramba, você não é um Blader? Ele falou assim, é, eu tô pensando em ser, tipo assim, tá ligado? Eu tô achando que parece ser bem divertido, assim, mexer com o que ele gosta, que é cálculos em cima de uma coisa que é bacana de Payblade, que é uma brincadeira e todo mundo se diverte, e tipo, pra ele, o útil ao agradável, tá ligado? Então o Gwyn ficou, tipo, é o útil ao agradável, eu quero fazer isso, né, meu? Aí ele mostrou a base dele, que é o Layer, no caso, o Genesis, né? Aí o Duran pegou, dava, caramba, que lindo, né, em paz, não sei o quê, lá. E é um Layer de defesa, aí, bababá, não sei o quê. Aí o Duran, por alguns segundos, tipo, olhou o cálculo e olhou o Layer, tipo, imaginou algumas coisas, tá ligado? Porque o Gwyn foi falando, né, o que que eram os cálculos, mais ou menos, que era algo motorizado, algo, tá ligado? Tipo assim, mais forte, tá ligado? Que, tipo, subia 90% da força. Aí o Duran teve, tipo, um flash, assim, saca, rapidão, e imaginou, ele falou, mano, é isso, tá ligado? É isso, aí ele foi lá, voltou lá no bagulho dele, lá, nas maquininhas, ele falou com a Fera Beat dele, né, mano, falou com a Fera Beat dele, e a Fera Beat dele falou, mano, é isso, tá ligado? É isso, vai, vai, faz, faz logo, detona, junta as três bases e arrebenta. E ele foi lá e começou, mano, de noite. Era uma, era tardezinha quando ele começou, daí o Amano, o Putihope, os caras, o que que ele tá fazendo, velho? Não acredito, velho. Esse Duran é maluco, né, mano? Aí ele foi lá... Gente, só vou abrir uma aspas aqui, eu tô contando desse meu jeito aqui, mas no anime foi diferente as falas e tal, tá? É que eu falo desse jeito aqui, beleza? Voltando. Aí ele ficou lá a noite inteira... Só fazendo lá, né, mano? A base e tal, daí os caras chegaram de manhã, mano, ele tá, ele trabalhou a noite inteira, o Duran trabalhou a noite inteira. Aí os caras falaram, mano, o que que você tá fazendo aí ainda, velho? Tá ligado? Já é de manhã, mano. Aí ele, é, eu só tô terminando o Drive, falta pouco, mano. Detonando, daí o Gwynn chegou, né? Aí o Gwynn viu ele fazendo o Drive, viu lá fazendo as coisas, aí o Gwynn começou a fazer a matemática lá, né, mano? Pra quem não sabe, o Gwynn chegou lá porque o tio do Durann trouxe ele e falou, ó, chegou um cara aí, chegou um cara aí, ó, tá ligado? Aí todo mundo, é, quem é você, né? Não sei o que lá, daí ele tava escrevendo na hora que o Amani veio perguntar pra quê, né? Ele falou, mano, você tá me atrapalhando, vaza. Ó, mano, o cara folgado, tá ligado? Aí ele continuou fazendo a matemática dele lá, buf! E chegou onde que ele queria, que era o cálculo final pra ele fazer o Drive Hybrid, tanto que quando ele terminou o cálculo dele, ele falou, é, Hybrid Drive, é isso. Aí ele conseguiu achar o cálculo final pra conseguir montar o Drive Hybrid dele, e nisso, ao mesmo tempo, o Durann terminou de montar o Drive dele, que é o Ignition Dash, se eu não me engano, acho que já é o primeiro Drive motorizado que já vai vir Dash, eu acho, eu não tenho certeza, tá? Então ele montou lá, e ele apresentou pros caras. Fala, pá, daí o Potho Hope ou o Amani não, agora é eu, né, que eu vou batalhar, o Amani foi lá e o Potho Hope já foi na frente, não é eu, daí eles tiraram o Jockey Pole, o Jockey Pole, pum! Beleza, o Potho Hope ganhou, então começou a primeira batalha do anime, foi o Imperial Dragon vs o Heaven Pegasus. Aliás, essa é a primeira batalha que eu vou trazer no canal, assim que eu conseguir o Imperial Dragons, tá legal? Não vai ser contra o Genesis, não vai ser contra o Prime Apocalypse ainda, apesar que eu sempre peço pra vocês deixarem no comentário com qual bem vocês querem ver o lançamento batalhando, beleza? Eu vou, primeiramente, trazer contra o Heaven Pegasus, mas logo depois eu já vou pegar o comentário de vocês e vou começar a fazer a batalha de Beyblade e vou deixar gravado no canal. Não consigo sempre, eu já tô fugindo do assunto, gente. O assunto era em meio, eu já tô falando pra vocês aqui coisa de outra... Bom, mas é o seguinte, tô terminando aqui. Eu não consigo fazer a batalha de todo mundo, tá? Então, você deve entender, né? O vídeo não é todo dia batalha de Beyblade, gente. Tem outras coisas no canal. Batalha de Beyblade são três ou quatro vídeos por semana. Nem eu sei, tá ligado? Eu sei que eu vou gravando e vou colocando conforme o calendário. Então, é isso aí. Voltando, Heaven Pegasus e Imperial Dragon foi o primeiro a batalhar. Agora vem a coisa boa, Manos. Agora vem a coisa boa, porque é o seguinte. O Imperial Dragon parece ter uns movimentos muito interessantes da arena. É, eu vou te falar. Ele mistura muito drive por aí. Um dos que eu mais percebi foi o Rise. É exatamente o drive do maluco lá, do Fumia, mano. Aliás, eu já ia esquecer de falar o Fumia, mano. Teve uma parte que o Fumia apareceu. Eu já volto aí nessa parte da batalha. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Porque a irmã do Fumia foi correndo chamar o Drum, tá ligado? Quando ele tava lá e encontrou o Gwyn pela primeira vez lá e tal. Onde ele teve a ideia de juntar tudo e fazer um novo Dragon. A irmã do Fumia foi desesperada. Eu não sei se foi a irmã do Fumia ou se foi o irmão do Amani. Desesperado, mano. Vamos lá ajudar o Fumia. Porque ele tá mal, tá ligado? Ele tá surtando. Ele tá ficando surtado, velho. Aí eles foram lá na academia de treino, né, mano? Na escola de Baitubers. Olha só. Na escola de Bladers lá do Fumia. E pra quem não sabe, a escola do Fumia faz parte da... Faz parte... É uma organização da WBBA, tá bom? E ele chegou lá e tava vazio, velho. Tava vazio. Tava pegando poeira o estádio dele. Que a gente sabe que no começo sempre tava cheio, lotado e tal. Tava vazio, mano. E ele olhando, tá ligado? E ele... Cara, não tem ninguém. Aí todo mundo... E aí, mano? Você tá bem e tal? Como é que você tá, velho? Ele falou... Aí ele falou... Ah, eu tô bem. Apesar de todo mundo ter sumido e ter ido pra escola Hell. Lá do maluco do Percivalzinho. Eu tô bem. Não se preocupem. Tá tudo jóia. Olha lá. Olha como eles treinam. Não é nada demais. Eles só estão evoluindo só a forma de treinar as coisas. A gente sabe que isso funciona em todos os casos. Tudo, tudo, tudo evolui, cara. Inclusive, Beyblade evoluiu também, tá ligado? Eles começam... O Percivalzinho tá... Tá mostrando outras formas de treinar. Mais evoluído. Mais forte. O Percivalzinho não é uma pessoa mal, tá ligado? Só que ele é bem, assim, digamos... Ele quer ser o melhorzão, digamos assim, entendeu? Ele quer ser o melhorzão de todos. Então, tipo assim, ele tá chamando a galera pra ir pra Hell. Que é a organização dele. Pra evoluir as coisas, tá ligado? Pra fazer um formato diferente de Bey. Então, a gente pode esperar muita coisa. Se tiver outra temporada. Depois de Gat. De Beyblade Burst Gat. Mano, pode esperar. Porque o bagulho vai ficar louco. O bagulho vai ficar louco mesmo, Manolo. Vai ser muito bom. E olha se... E ele tava lá e o Fuminha mostrou lá, eles treinando e tal. Como que a Hell trabalha com os Bladers. Como que ele treina. Velho, os caras pinga, pinga suor de tanto treinar, mano. Pinga. Escorre suor. Tipo assim, ele pede muito dos alunos dele, tá ligado? Ele pede mesmo, mano. Ele vai no limite com os alunos dele. Não é mais essa coisinha, não. De ir lá treinar um tanto e sair fora, não, mano. Ele vai no limite. Você vê lá os alunos. Tava escorrendo a suor assim, ó. Ah, cansadão. Mas tava lá com garra. Então, é isso que ele tá proporcionando pros Bladers. Tipo, uma coisa mais forte. Então, o Percivalzinho, gente. Não é mal, tá bom? Ele não é mal. Mas ele é uma evolução a mais. E ele quer que isso torne-se realidade no mundo dele. Na parte dele, tá ligado? Então, agora, dito isso. Essa parte aí que o Fumia tava meio acabadão. Ele falou que o WBBA acabou. Aí foi aí que o Duran chegou e falou. Não, mano. Não vai acabar porque eu vou formar um novo Dragon. Tipo assim. Daí ele foi lá, montou o Dragon e foi batalha. Aí ele terminou. Voltando. Batalha de Heaven Pags versus Imperial Dragon. Ele voltou, mano. E quando ele lançou o Ignition. O Imperial Dragon na arena. O Ignition tem um... Ele é totalmente de ataque, né? Todo mundo já sabe. Mas ele tem uns movimentos muito animal. Muito animalístico. Ali eu vou te falar. Ele mistura vários Drives ao mesmo tempo. Creio eu. Pelo que eu vi no anime. Eu não sei se na vida real vai funcionar dessa maneira. Mas, olha. Ele meio que misturou o Rise. Ele meio que misturou o Trick. Tá ligado? Ele meio que misturou aquele... Aquele de borrachinha com a ponta emborrachada. Extend. Extend, eu acho. Extend não. O... O X-Dash lá do... Do... Do Amaterius, mano. Extreme o nome. Eu esqueci o nome. Acho que é Extreme o nome do Drive. Ele misturou vários Drives, tá ligado? Parece no formato que ele faz na arena. No desenho que ele faz na arena. Ele tava circulando muito rápido. Aí do nada, mano. Ele tava circulando e ele cortou do nada no meio e veio pra cima. E quem faz isso é o Trick, tá ligado? É o Drive Trick. E o Rise também. Dependendo da maneira que você lançar. O Rise tem essa coisa de ir em volta e do nada ir pro meio da arena. Então, olha só. Ele foi e arrebentou o Heaven Pegs. Deu um burst animalesco no primeiro toque, tá ligado? Ainda não mostrou a habilidade dele nem nada. Mas a gente viu que o bagulho é forte. O negócio é muito forte, Manulos. E, bom. Acho que foi isso. Acho que eu já falei demais. No próximo episódio, a gente já descobriu quem é que já se juntou na Hell. Quais foram os Bladers que se juntaram na Hell. No caso, foi o Rurikawa Joy. E também foi o nosso amigo Blindspot. Tanto o Judiment Joker como o Ark Bahamut. Já estão lá na Hell já com o nosso amigo Percivalzinho. E, cara, tá muito interessante. Eu espero que vocês consigam assistir esse anime, tá bom? Fica ligado. Tá muito bacana. Então, é isso. Eu agradeço a todos. Não esquece do recado que eu deixei pra vocês no começo do vídeo. Beleza? Assiste de novo lá. Fala pra sua mãe. Se sua mãe tiver amigas ou seu pai tiver amigos também. Amigos e amigas que tem filhos. Todo mundo assistiu YouTube hoje. Então, fala pra dar o recado. Pra passar o recado também. Pra eles tomarem cuidado. Vigiarem o que seus filhos estão comentando no canal do YouTube. Tá bom? Nunca esqueça disso. Valeu? Um grande abraço. Muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui. Laranja Mecânica é a hashtag. A hashtag. É a hashtag de hoje, beleza? Coloca aí no comentário que ninguém vai entender nada. É vídeo de Beyblade. Anime, review. O cara tá pondo o hashtag Laranja Mecânica. Nada a ver. Mas põe aí. Laranja Mecânica. Tá bom? Se não, coloca melancia dourada. Tá ligado? Coloca uma das duas. Beleza? Um grande abraço. Fique em paz. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui. Tchau.